Olá, quero-vos falar na nova publicidade do Instagram, que agora já podem fazer através do gestor de anúncios do Facebook. Portanto, não precisam de ir diretamente ao Power Editor, a ferramenta mais sofisticada, mas do gestor de anúncios do Facebook. Vou-vos passar a mostrar então como funciona esta ferramenta. Portanto, a primeira coisa que têm que fazer é ir ao gestor de anúncios do Facebook, para isso vão a facebook.com.br ads.manager ou então através de um link disponível normalmente na página para publicidade. Aparece o assistente, pode ser ligeiramente diferente deste que eu tenho aqui, porque o Facebook vai alterando volume de frequência. Então, na primeira opção que eu tenho, promove as publicações, ele diz aqui que já deixa criar anúncios para o Instagram. Portanto, é possível promover uma publicação da sua página Facebook no Instagram. Temos aqui uma nova possibilidade de criar uma apresentação em vídeo para promover a página. Enviar pessoas para o site, também é possível para o Instagram. Aumentar conversões, também é possível para o Instagram. Instalar aplicação, também já era possível no Power Editor. E também obter visualizações de vídeos desde que tenham até 15 segundos, que é o máximo possível. Então, eu vou escolher aqui a opção, por exemplo, promover as publicações. E agora vou escolher aqui a página. E vou escolher aqui uma publicação. Pode ser mesmo esta, a última que eu carreguei. É curioso que esta última que eu carreguei é um vídeo com 5 ou 6 minutos. Portanto, vamos ver o que é que acontece, já que no Instagram não é possível esse tipo de vídeos. Agora, clico em criar conta com anúncios. Ok. Definir público e orçamento. Aparece aqui todas as opções de segmentação, que vamos avançar, já que não é o foco deste vídeo. E agora, selecionar criativo de anúncio cá em baixo. Então, agora aparecem-me aqui 3 opções. Feed Notícias do Computador, coluna direita e feed Notícias do Computador. Portanto, não me aparece aqui a opção de Instagram. Porque este vídeo tem mais dos 15 segundos. Então, eu vou clicar aqui nas publicações que foram feitas. E vou selecionar um vídeo curto, uma imagem. Deixem-me ver esta. Provavelmente tem uma imagem. Ok. Sim, ele está a carregar a minha imagem. Eu identifico que é uma imagem porque, vejam, aparece aqui já Instagram. Portanto, estou no gestor de anúncios normal. Em Instagram, se eu clicar em Instagram, já mostra como é que vai ficar no Instagram. Fica também muito bem. E, se quisessem, poderiam eliminar. Ou então, posso voltar a adicionar. Portanto, podem escolher se querem ou não no Instagram. No meu caso, já aparece do Instagram porque, deste lado, eu já tenho uma conta do Instagram definida na minha página. Portanto, tem que ir às definições da página. E, do lado esquerdo, há uma opção que diz Instagram e colocam aí a vossa conta Instagram. Para depois aparecer aqui a vossa conta associada à página que estão a selecionar. Agora seria efetuar a encomenda e este anúncio ia aparecer no Facebook e também no Instagram. Como veem, é muito simples fazer publicidade no Instagram. Naturalmente que é um bom investimento. Se for feito com eficácia, esta é que é a grande questão. Fazer publicidade requer aqui uma estratégia consertada. Desde os materiais produzidos, os anúncios, as landing pages, muito importante para conversões, um fator decisivo. E, portanto, toda a integração na parte de estratégia digital. Portanto, estas são as dicas para criar facilmente um anúncio para o Instagram. E, no seu caso, vai investir em publicidade no Instagram para o seu negócio? Obrigado. .